A variação de doces, trunfas, chocolates, brigadeiros, salgados, tortas que dão água na boca só em olhar. Tudo isso fez parte da Feira Cultural e Gastronômica do Dunashop. Um aumento de oportunidade para a divulgação da culinária parnaibana. Um dos objetivos principais do nosso evento é trazer a comunidade parnaibana, o público infantil juvenil, para esse espaço maravilhoso que nós temos aqui no Dunas, para aproveitar todos os cantos que nós fizemos de oficinas. Além de tudo isso, nós também estamos com a presença do pessoal dos doces e salgados de parnaiba, que estão aqui atrás expondo o melhor que eles fazem. Então são comidas maravilhosas. E nós também estamos com uma parceria com a APAI para arrecadar brinquedos pedagógicos para a clínica de lá, né? Que não tem a quantidade de brinquedos, né? Para todos os pacientes, para todos os usuários. Então a gente também está juntando isso para arrecadar os brinquedos e doar à APAI. Quem foi à feira faz uma boa expectativa de vendas e do público. Eu trouxe muitos doces para as pessoas provarem das minhas delícias. Na massa, quando nós só vêm para essas feiras assim, qual doce que você mais vende? Bolo no pote. Bolo no pote e o salgado e o yakisoba. Hoje eu trouxe os brigadeiros tradicionais, né? Os docinhos de leite ninho com brigadeiro, que foi muito sucesso na feira de doces e salgados, lá na quadrilhosa. Os de beijinho, os casadinhos, que é leite condensado com brigadeiro, e os de castanho também, que foi muito pedido lá. É custo em média de quanto? De R$ 80 a R$ 1. Você também faz encomendas? Sim, faço encomendas para o aniversário, casamento. Esses doces são muito pedidos para o aniversário, casamento ou evento? Sim, são muitos. Tenho vários encomendas. É para 2016 já. Além da variedade gastronômica, música ao vivo e oficinas com brincadeiras de crianças fizeram parte do momento. Música Música Obrigado.